Cara, mas aí, o que que vai acontecer? A Netflix vai viver basicamente nos próximos meses de um... Ela já... A Netflix é tão à frente do seu tempo que ela tá cagando pra essa greve de roteiristas unicamente porque ela conseguiu nichar uma outra parada que tá fazendo sucesso pra caralho, que são os doramas. Então assim, os caras tão lá, sabe? Foda-se, roteirista americano. Caguei pra você. Tô aqui com os meus doraminhas, ó. As nossas mães estão se juntando. É, bomba. Isso bomba. Estoura. E nos próximos meses, a gente vai ver a quantidade de dorama que vai chegar na Netflix. Por quê? Os caras tão lá escrevendo. Tão escrevendo, gravando, enquanto os roteiristas americanos tão lá parados. Tô lá com os cartazes dele lá. A Netflix tá cagando pra isso. Não, e desses streams aí, eu acho que a Netflix é o que mais explora mão de obra mundial, assim. Que não fica só focado nos Estados Unidos e na Inglaterra. É, então ela soube investir no mercado internacional deles e agora vai tirar muito proveito disso. Então a gente vai ver menos séries americanas chegando nos streams agora e vamos ver uma porrada de coisa, né, coreana, japonesa. Culturalmente, você é uma porrada. Eu acho fantástico. Eu vou ser sincero, eu tinha um pouco de preconceito com dorama. Eu achava que a premissa era esquisita. Só que aí minha namorada assistia pra caramba, falou, não, você vai sentar aqui, vai assistir esse comigo que esse aqui é bom. E eu comecei a assistir um dorama, era de uma escritora lá, e um outro cara que tinha um irmão especial. E tipo assim, o negócio começou a me prender, sabe? Os roteiros dos caras são bons. Tem muito dorama muito bem feito. Tem umas coisas muito absurdas. Sim. Mas que você fica muito intrigado com aquilo ali, você quer ver, sabe? Mas é um pouco também, eu acho que da cultura asiática de roteirização. Porque se você pegar as obras asiáticas, elas têm muito absurdo ali. Mas isso é fantástico. É uma coisa que a gente não tá acostumada de ver aqui no Ocidente, que lá no Oriente é normal. E aí entra o que o Felipe falou, é interessante que a gente acaba pegando essas coisas de outras culturas e coloca pra gente, tipo, e é tão bom quanto... Tem muita gente que tem o preconceito de estar consumindo aquele conteúdo ali. Tem gente que simplesmente não guarda a série coreana. Tem umas séries que eu boto o blado em inglês mesmo, que me incomoda. Tem umas que eu não consigo ver não. Espanhol é uma língua que é engraçada. Aí, às vezes, o cara tá falando um negócio maior sério, mas o cara falou de um jeito. Eu falo assim, ah, mano, não consigo te levar sério. É curioso isso, né? Mas não precisa ser só em espanhol. Mas é... Acho que não é só... É, não é só... Igual o Dilma, igual o Sotaque Mineiro, né? Não põe respeito a ninguém, né? Acho que não é só a questão da fala, não. Eu acho que é a questão de comportamento... É diferente. A atuação é diferente, né? Eu vou falar uma coisa. Sabe aquela série, acho que é 3%? Eu não consegui assistir em português. Eu senti que a atuação dos brasileiros ali não tava atuação brasileira. Você via com áudio em inglês? Em inglês. Porque, assim, eu sentia que, assim... Isso é uma coisa da minha cabeça. Minha namorada fala que eu tava viajando. Mas, pra mim, aquilo não era atuação brasileira. Eu amo atuação brasileira. E eu não sentia que eles estavam sendo livres pra atuar. Eu sentia que eles estavam num lance mais americano de gravação, de direção. E eu ficava, cara, não é assim que o Brasil faz audiovisual. Então, me incomodava. Então, quando eu coloquei pra assistir em inglês uma série nacional... Ah, eu fiz encheio. Eu falei, cara, pra mim aqui que tá encaixando. Tá encaixando, porque é assim que os americanos fazem. A série é 100% brasileira? É a 3%... E é incrível. É incrível. Mas, como você falou, às vezes o roteirista não é. Às vezes o diretor não é. É, eu não sei. Não, é a primeira série nacional. É uma das produções que a Netflix fala assim, vou fazer a série lá no Brasil. E ela é boa. Ela é muito boa. Mas é aquele negócio que, pra mim, bateu o cara. Isso aqui é um diretor que tá americanizando um trabalho agora. A minha esposa tem um negócio que é engraçado que ela faz. A gente tá vendo o filme nacional, ela fala assim, bota a legenda. Eu não tô entendendo nada. Agora, eu vou te falar que... Uma produção nacional que eu, cara... Inclusive, eu tive a oportunidade... Eu fui no lançamento do documentário da Xuxa, que teve agora no mês passado, né? E lá no lançamento, eu tive a oportunidade de conversar com o Eric Britas, que é o diretor comercial geral do Globoplay. Inclusive, ele me parou e falou assim, cara, eu sou fã do seu trabalho. O cara virou pra mim e falou isso. E eu fiquei, assim, incrédulo. Mas aí eu falei com ele, parabenizei ele, porque eles tiveram uma virada de chave esse ano, na produção de série e de conteúdo original. Investimento na Globoplay. É. E aí eles fizeram uma série que chama Os Outros, que é absurdo aquilo lá, cara. Muito boa mesmo. Minha esposa maratona ela. É, assim, ó. Roteiro, direção. Ela conta a história de duas famílias que moram num condomínio na Barra da Tijuca, que começa uma briga a partir da briga, exatamente, dos filhos desses dois casais. E aí, a cada episódio, a briga vai escalando de uma forma que você fala... Você termina o primeiro episódio e você fala assim, tá, não tem o que piorar. E a série tem 12 episódios. Chega no fundo do posto e ainda cava. É, chega no fundo do primeiro episódio e você fala assim, tá, o que vai acontecer agora? E aí, a cada episódio, o negócio vai expandindo de uma forma que você vê assim, caralho. E foi muito foda. Eu falei assim, caralho, tem muito tempo que eu não via uma produção nacional dessa forma, sabe? Pode-se dizer que depois de Sob Pressão, a Globo, assim, acendeu essa luzinha? Acendeu, porque, inclusive, é o mesmo cara, o Lucas Paraíso, que é o roteirista do Sob Pressão. E ele fez essa série. Então, assim, o cara, ele soube pegar o melhor da produção lá de fora, que é você saber quando você colocar um gancho, você saber inserir elementos que vão prender o espectador e colocar o que a gente gosta da nossa cultura, o que a galera gostava, por exemplo, de ver numa novela. Então, assim, é unir o melhor dos dois mundos e apresentar um conteúdo foda. Então, assim, eles fizeram, eles souberam muito... Eu estou super adorando acompanhar as coisas do Globoplay, porque além de a gente valorizar um conteúdo nacional, eles estão apresentando coisas, assim, de excelente qualidade.